E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. E o vencedor é Fabrício. Depositamos aqui agora para ele usando o cupom CALVO, é claro, que dá 30% de bônus. 150 dólar que virou 195 e vamos tentar fazer o profite na conta dele. Bayonetta Casey Hardenet. 11 dólares e 77 centavos, profite cirúrgico, Fé. Passou. Parou antes. Paga! Chama! Acesse gol.net e cupom CALVO. Mano, depositamos 150 dólares, ainda temos 147 dólares e já ganhamos uma Bayonetta. Bayonetta Casey Hardenet está na sua conta, Fabrício Zadá. Já chegou a Bayonetta. Está aí na conta. Vale R$ 2.660. E agora, eu digo mais. Eu quero uma luva. Glove, Casey Hardenet para combinar no kit. Para combinar o kit. Vamos querer essa luvinha, vai? Torcer para apagar a luva. Não é certeza que vai ganhar. 3% é bastante chance. Bora, Fé. Só mais essa, CSGO.net, para nós ficar felizão. CSGO.net, cupom CALVO. CALVO. Saulo, esquipa nas caixas grátis. E se der bom nas caixas grátis? Estou cansado de esquipar a green já. Nossa, esses últimos dias os esquipa green foi tenso. Acelera, 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 acelera. Piada, mãe. Aqui a gente precisa de um 97. Para, para, para. Mano, eu sei que o Profit aqui para o inscrito já está legal, mas nós queremos mais, velho. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Na hora que chegar nos 50 dólar, se ainda não tiver pago, é claro, eu vou dar-lhe o tiro, mano. 50 dólar, se ainda não tiver pago, eu dou o tiro. Fé, mano. Fé que venha a luva para ele também. Dava para nós ter garantido mais skin? Dava. Só que nós quer o kit, nós quer luva. Dá para pagar agora, hein? Ai, 24. Dá para pagar agora, hein? Se não pagar no próximo tiro, no próximo, na próxima tentativa é o tiro. Se não pagar agora, é o tiro. Não pagou. Tem! Não pagou. Não pagou. Beitou. Filha da mãe. Ah, mas tá bom. Fiz e depositamos 150 dólar para ele ganhar uma baioneta e depois só demos azar. Ah, mas não tem importância. O importante é que nós acertou a baioneta. 50 dólar virou essa baioneta e vamos aqui nas caixas grátis para ver se a gente não consegue ganhar uma luvinha qualquer aí, mano. O importante é que ele deve estar muito feliz, né? 5 dólar, Glove, Tei. Então toma! Tá lá! As caixas grátis virou luva! Chama! No Profit, csgol.net, cupom calvo. Ó, o Backside até que tem um azulzinho ali, ok. Playside não tem muito não. Mas, irmão, é uma baioneta. Esquece, podia vir sem skin nenhuma. Vanilla, que tava linda pra caralho. Até que ela tá bem douradinha, assim, sabe? Tá legal. Não foi só, entre aspas, a baioneta, não. Ganhamos também a luvinha pra ele, que ainda não chegou, mas vai chegar. Essa luva vai vir, é, é, Battle Scarred, veterana de guerra. Essa luva, Battle Scarred, 80 dólares, 428 reais, mais a baioneta de 2.659, 3.087 reais. 3.087 reais. 575 dólares com um depósito de 150. Parabéns, irmão! Dá-lhe! E aproveitar pra falar pra vocês também, todo dia tem um sorteio diário diferente. Por exemplo, hoje, dia 11, um sorteio de uma Butterfly Máscara Urbana de 4.600 reais. Todo dia é um sorteio diário diferente pra quem depositar no CSGONETE usando o cupom Calvo no dia. Aí tem o sorteio mensal, que é todos os meses. No caso, esse mês de junho é de uma Cow Wild Lotus, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. E também tem o sorteio especial, que pra quem depositar do dia 10 do 6 até o dia 30 do 6, o sorteio especial, que inclusive é o maior sorteio especial da história dos sorteios especiais, é de uma Alp Medusa de 12 mil reais. Então, você depositando no CSGONETE, por exemplo, depositou hoje, você participa do sorteio diário de hoje, do sorteio mensal de junho e do sorteio especial da Alp Medusa. Então, sempre você vai participar de três sorteios quando você depositar no CSGONETE usando, é claro, o cupom Calvo.